Então eu pensei, eu pensei em falar assim, é... Boa noite, tipo, fazer um... Boa noite. Seja bem-vindos ao novo quadro do canal, últimas notícias do mundo de jogos que provavelmente você já deve ter visto. Primeira notícia! Remake de Death's Face ganha datas de lançamento, hein, nesse jogo. Nossa senhora, eu lembro que eu jogava sozinha de madrugada no Xbox 360. Então, se você tem medo de jogos de terror, ou se você gosta de jogos de terror, ou dessa franquia também, data de lançamento do remake, pro dia 27 de janeiro de 2023. Então já deixa anotado aí na sua agenda. Próxima notícia! Star Dway Valley... Eu tô de aparelho, eu devia ter tirado o aparelho. Star Dway Valley... Star... Repeat, please. Star Dway Valley... Star Dway Valley atingiu a marca de 20 milhões de cópias. Se você já jogou o jogo de Fazendinha, ou se ainda não jogou, está disponível em todas as plataformas, e também no Xbox Game Pass. Então já, se você não jogou, aproveite que esse jogo é muito bom. Acho que eu vou ficar com uma caneta na mão, que me dá tique ficar sem nada. Se você não tem, Xbox Game Pass está por apenas R$24,90. R$24,99? R$24,90, não sei. Você vê aí na Steam, beleza? Próxima notícia! Ai! Essa notícia não é do mundo dos jogos, mas eu achei interessante colocar aqui, que é o valor da assinatura do Amazon Prime vai subir. De R$9,90 vai pra R$14,90 mensal. Tem a opção de você assinar o plano anual, mas já prepara aí o bolso de vocês, porque vai aumentar o valor da assinatura da Amazon Prime. Próxima notícia! Novo Need for Speed, vem aí! E o famosinho jogo de corrida, muito bom por sinal, está sendo desenvolvido pela Food Masters e pela Criterion Games. As duas empresas prometeram entregar a melhor experiência possível. Vamos ver se é verdade isso aí, né? Espero que sim. E pode ser lançado ainda esse ano. Não tem data ainda de lançamento, mas será, dizem, né? Que vai ser entre outubro e dezembro deste ano, hein? Já anota na agenda também. Próxima notícia! FIFA e EA Games... É difícil falar. E, E, EA Games. Vou falar o contrário, então. EA Games e FIFA cancelam parceria. Não vai ter mais FIFA 2023, 2024, 2025. Acabou. Porém, segundo a Electronic Arts, o jogo vai continuar o mesmo, eles vão continuar desenvolvendo, porém só a organização, né? Só a FIFA saiu fora. Não vai ter mais. Agora, fica a pergunta, né? Se a FIFA vai desenvolver jogos, né? Os jogos de futebol da própria FIFA. Não sabemos ainda. Mas, a Electronic Arts já declarou que o novo nome do jogo vai ser EA Sports PC. Sports... Esporta. Esportes. Esporta. Esporta PC. Que nome horrível. Meu Deus. Mas, enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Próxima notícia! Capcom bate recorde de vendas ao atingir 32,6 milhões de cópias de vendas de jogos, de todos os jogos da Capcom. Sendo que, desses 32,6 milhões, 6,1 milhões foram só de Resident Evil Village. O novo jogo do Resident Evil, que se você não jogou ainda, jogue porque é muito bom. Última notícia, mas não a menos importante, muito pelo contrário, provavelmente a notícia mais importante desse giro de notícias que provavelmente você já viu. Rumores que Silent Hill terá remake. Algumas possíveis imagens do jogo foram vazadas no Twitter. Logo em seguida, elas foram deletadas. O que dá a entender, né, que pode ser real esse rumor, né? O estúdio que possivelmente está desenvolvendo o remake é a Bluebird Team. É uma empresa especializada em terror. Lembrando que ano passado, a Konami fechou uma parceria com essa empresa. Ou seja, talvez seja real esse rumor, hein? Notícia bônus! Sortada gritando. Notícia bônus. Gaules bate novamente recorde em sua live na Twitch. Ele bateu 707 mil espectadores simultâneos. Se eu tivesse 1% de visualização que ele tem em suas lives, eu estaria muito feliz. E é isso, esse foi as últimas notícias, mas nem tão últimas assim, do mundo dos jogos. Não esquece de se inscrever no canal, dá o joinha se você gostou desse vídeo e compartilha com seus amigos. Boa noite! Tururururuuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuru Amém.